Fala pessoal, eu sou o Paulo Cabral e nesse vídeo eu quero te mostrar como que a gente faz a criação de um cenário para games e para maquete digital. Será que é da mesma forma? Será que eu crio igual? Bom, antes de mais nada eu já te adianto que não, não é igual. Então, cenários para games a gente cria de uma maneira mais simplista, de uma maneira mais em que o processador tenha menos trabalho na hora de fazer o render, porque o videogame faz o render praticamente instantâneo e a maquete digital já não, a gente já pensa nos mínimos detalhes. Eu vou mostrar para você aqui um site que é o Verso do Inverso, tem aqui uma matéria, um artigo sobre alguns dos cenários mais bonitos para games. Então, eu tenho aqui o Journey, eu tenho o Red Dead Redemption, que é bem bacana, é bem bonito. Esse é um clássico, o GTA, é um dos cenários mais bonitos que a gente tem. Olha, a complexidade dele no entardecer é muito bonito. Tem o Beyond Two Souls, o Uncharted. Então, tem vários jogos aqui, o Assassin's Creed, que ficou bem bonito. O The Elder Scrolls. Então, tem vários, né? São cenários, hoje em dia os cenários estão cada vez mais bonitos, mas como eles são criados? Eu tenho alguns exemplos, mas eu prometo que eu vou fazer um vídeo só de criação de cenário. Mas tem alguns cenários aí, como você pode ver na tela. Por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela não é criada do zero, ela não é criada pétala por pétala, folha, galho. Não, ela é um plano, onde a gente aplica uma transparência e aí sim, ele fica com um render muito mais fácil, muito mais tranquilo para o videogame fazer na hora. Eu tenho outro aqui, por exemplo, esse exemplo aqui é bem legal. Esse exemplo aqui, ele é uma árvore, é um plano aqui, onde a gente aplica uma transparência por fora da árvore e aí faz o render. Se você, obviamente, se o personagem não vai passar aqui por trás da sua árvore, isso aqui já basta, já. Porque ele já tem volume, ele já tem a sombra, ele já tem textura, ele já tem um grau de beleza suficientemente ok para um videogame e para um cenário, para compor o cenário. Não para fazer parte, se eu interajo com isso, se eu vou esconder atrás da árvore, aí já eu tenho que fazer uma técnica diferente. Mas se ele só vai compor, é assim que a gente cria para games. Enfim, eu prometo que eu vou colocar alguns vídeos no nosso canal sobre como criar esse tipo de elemento para games. E se você é desse mundo, se você gostou desse vídeo, quer ver mais dicas, tutoriais e até mesmo aulas sobre como criar elementos para games, não deixe de seguir as nossas redes sociais que estão na descrição desse vídeo ou no link da Bill. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.